Olá galera, o canal Anime Kids apresenta para vocês Chico Bento Caçando Rã Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações E compartilha com os amigos Hehehe, agora nenhum arão vai me escapar É só jogar um facho de luz na cara delas e elas ficam paradinhas Daí é só Puxa, que susto você me deu É o C? Não é, Zé Lelé? Agora ilumina aqui para eu pegar as minhas coisas Ô Zé Lelé, eu disse para iluminar aqui E se não for o Zé Lelé? Miro Zé da Roça Rosinha Zezinho Glup, glup Não é nenhum deles E se for Yolau, ele prometeu se me pegasse nas terras dele outra vez, ia me encher de sargross Ops Na certa, ele quer que eu saia correndo Para ele me acertar um tiro no bumbum Mas comigo não Não vou dar essa oportunidade para ele Vou ficar aqui parado Ele não vai ter coragem de atirar em mim Não vou distractions Ele não vai ter 없다 tem que ter coragem ai me pegou ele atirou em mim ele atirou o que foi que eu falei? é só jogar um facho de luz na cara deles e eles ficam paradinhos daí é só e aí e aí e aí e aí e aí e aí